Muita atividade que o Yohan do Youtube A maior facção criminosa do estado expulsou uma milícia de uma comunidade e retomou o controle do comércio de drogas Oditivos do Comissão de Ação Essa é fora A meta é matar o milícia 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 Comissão de Ação A meta é matar o milícia Cuidado de pistola, de pistola, de pistola E eu te disse que eu aviso o pôr de pôr de pôr E a toda rapaziada, eu sei que tem que ter Atividade esportada, atividade esportada E o dog aqui no atalho, e dá uma delícia E o dog aqui no atalho, e diz que é fim Cadê? Pode avisar, que sim, fazia o que Mas cuida do pôr de pôr de pôr de pôr de pôr de pôr de pôr E aqui é nós que tá, mas cuida do pôr de meia Mas cuida do pôr de pôr de pôr de pôr de pôr E a toda rapaziada, o que eu disse é escutar E a toda rapaziada, o que eu disse é escutar E o dog aqui no atalho, e o dog aqui no atalho E o dog aqui no atalho, e o dog aqui no atalho